O Caixa Brasil é um momento muito especial, é um pontapé mais forte, um pontapé inicial para entrar realmente dentro daquele futebol brasileiro, daquele time, mais ou menos seguidor dos passos do Santos, não digo a nível mundial, mas pelo menos dentro do nosso país, com uma equipe que também jogava perto, jogava pro gol, pelos jogadores que tinham, no caso de Seu, Custão, etc. Eu vi a Taixa Brasil de 76 como um ponto muito forte, marcante na vida, não só do Cruzeiro, do futebol de dinheiro, mas na vida particularmente de cada um de nós que atuamos naquela Taixa Brasil, da forma que as coisas aconteceram, e eu também com aquele crescimento da equipe, o meu crescimento para o futebol brasileiro, e que acabou me trazendo também até uma particularidade a nível nacional, a nível internacional. O jogo da Libertadores foi um título que nós perseguimos, e a forma que nos envolvemos naquela competição em 76, depois daquela saída em 75. O falecimento do Roberto Batata, aquilo trouxe uma inspiração, uma força maior à equipe, à forma. Ele estava muito além da competição, a gente estava muito ligado à imagem do Batata, como se a gente tivesse sentido no dever de responder positivamente, dentro daquela competição, com o título, que era uma forma de homenagear o Batata. Foi um momento muito especial, um momento muito lindo, que cada um de nós, jogadores, vivemos naquela Taça Libertadores, e me permite aqui rapidamente fazer o que não é do conhecimento, dessa particularidade do torcedor, ou da parte da imprensa, ou de várias pessoas, que isso aconteceu dentro do campo, logo na primeira, primeiro jogo dentro do Mineirão, após o falecimento do Roberto Batata, 13 de maio, nós fomos chegando, me parece, dia 20 contra o próprio Aliança. E quando nós, no segundo tempo, quando nós fizemos 4 a 0, uma voz, que não dica em pé, a cidadania, soou naquela comemoração, embora é aquela comemoração, a gente fazia aquilo, não é só era com ele ali, tinha muito choro, muito sentimento, muita ligação em termos de homenagem ao Batata, e naquele momento, no abraço, nessa comemoração do quarto gol, uma voz ecoou ali, naquele abraço, e disse, vamos fazer 7? E aí nós entendemos como fazer 7, o que era fazer 7? Ela foi de homenagear o Batata, que a camisa 7, e no final do jogo, o placar registrou lá, o Cruzeiro 7, a lista 1. Então, isso foi muito emocionante, foi uma coisa muito especial que aconteceu naquele jogo, e dentro dessa Libertadores. Então, a Copa, mas a gente fica no sentido de bico, porque a Copa do Mundo de 70, da forma que aconteceu, e a gente conseguiu formar aquela seleção, que é considerada uma das maiores seleções de todos os tempos, não só a nível do Brasil, mas mundial, e a gente teve a possibilidade de participar com o atleta, considerado o maior atleta do futebol brasileiro, e no mundo, o caso do Pelé, além de outros, grandes jogadores, a gente não custou para não falar, e outros que eram companheiros do Cruzeiro. Poxa vida, foi muito maravilhoso, muito especial, e me deixa, confesso, mas o título mundial, o título mundial é o que dá muito mais projeção, e da forma que foi a conquista, da luta que foi feita, e a seleção, o que correspondeu, correspondeu, com todo feito a conquista, e ainda muito viva, da Libertadores de 76, da Tata Brasil de 66, e eu ainda explicaria com a conquista da seleção brasileira. Obrigado. Obrigado.